Olá! Mônica Oliveira aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar com você sobre alguns sinais. Alguns sinais. Para você observar se você realmente está num relacionamento tóxico, está num relacionamento com o narcisista e comportamentos não mentem, assim como eu já sempre falo e já falei em outros vídeos. E vamos lá! Eu anotei hoje aqui para você alguns pontos para você observar no seu relacionamento. Por exemplo, quando você vive com uma pessoa narcisista do seu lado, você começa a observar sua intuição, vem um incômodo muito desconfortável, algo muito desconfortável que você sente no dia a dia, você tem uma sensação de solidão com alguém do seu lado. É como se você fosse uma viúva de marido vivo ou um esposo, ou um viúvo de uma esposa morta, tanto ele ou ela. Quando eu falo de pessoas com personalidade narcisista, com transtorno de personalidade narcisista, eu estou dizendo, falando tanto para homem quanto para mulher. Então, no seu relacionamento, você pode estar com um narcisista ou uma narcisista do seu lado. Então, se a sua intuição, observa a sua intuição, você já começa a notar que tem algo estranho, você começa a notar que você está naquele relacionamento, mas está muito triste naquela relação. Vai observando outros sinais, ok? Essa pessoa, ela tem a tendência de culpar você por tudo que ela faz. A culpa nunca é dela, a culpa sempre é sua. Tudo, 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 literalmente, as decisões que são tomadas no casal, essa pessoa vai te manipular para que você tome decisões que você não gostaria de tomar e depois que você tomar, ela vai dizer que você foi a culpada e que você tomou essa decisão sozinha. Ele sempre inverte o ônus da culpa, o narcisista ou a narcisista sempre vai inverter o ônus da culpa e vai colocar você como o vilão ou a vilã e ela sempre será a vítima. Ela vai se vitimizar por tudo. E aí você acaba acreditando que o culpado ou a culpada é você e não ela. Porque é tão forte a maneira como ela manipula a sua mente que você começa a acreditar que o carcará sanguinolento da história é você, que a carcará sanguinolenta da história é você e não é, ok? Isso é algo muito terrível, porque você começa a duvidar de você mesmo regularmente, constantemente. Você começa a ter problemas de identidade, você já não sabe mais quem é você. Daqui a pouco você começa a achar que tá ficando louca, que tá ficando doido, que tá ficando doida. Seja homem ou mulher. E o mais interessante é que a pessoa que é narcisista, ela sempre fala, a fala dela é sempre assim Ah, fulano é louca. Fulano é louco. Sempre tem essa fala de dizer que o seu parceiro, a sua parceira, a sua vítima é louco ou é louca. Observe esses sinais, ok? Muitas vezes um narcisista ou uma narcisista demonstra um comportamento agressivo Perde as estribeiras fácil, perde a noção do perigo fácil e aí fala com grosseria Às vezes te faz passar vergonha na frente de outras pessoas Trata você mal na frente de outras pessoas Tem aquela fase também da invalidação, porque todo narcisista quando vem Vem com aquele bombardeio de amor, que é uma coisa louca, né? Que é o love bomb, que é aquela sensação assim que te faz achar que, meu Deus, não tem ninguém melhor na face da terra De tanto bombardeio de amor Quando chega, mas depois que passa a fase do bombardeio de amor, entra a fase da invalidação E o que o narcisista ou a narcisista faz é ficar apontando os defeitos que você tem Para outras pessoas de fora, porque quer invalidar você, quer diminuir você Então ao invés de ter aquele diálogo gostoso de chegar para você, conversar e dizer Olha, tem um ponto aqui que eu acho que nós precisamos consertar na relação Não, eu acho que eu não estou me convontando Não, ele não vai fazer isso, ele não vai querer diálogo com você Alguma coisa assim, ele vai Se for para conversar com você, é só para te criticar e colocar seus defeitos E além disso, ele vai colocar defeitos Vai falar, essa pessoa vai falar seus defeitos para outros de fora E ali entra a fase da invalidação Parece que essas pessoas, que o narcisista ou a narcisista é uma pessoa muito segura Muito certa, muito segura, mas não é no fundo, é um vulcão de insegurança No fundo, no fundo, existe ali um ser com uma baixa autoestima terrível Querendo sim convencer todos de que todos são menores E ele é o maior, ou ela é a maior, a certa, o certo Mas no fundo, lá no fundo, tem uma baixa autoestima terrível Terrível E faz e veste essa máscara, essa capa Somente para enganar a si mesmo, né? Para poder alimentar o seu ego narcísico Enfim Viver com uma pessoa narcisista Você precisa de muita ciência, viu? Mas é muita ciência, meu Deus Não é fácil Observa esses detalhes Observa, será que essa pessoa, numa reunião de família Em algum momento que você está lá De boa, conversando com as pessoas e tal Ele não vem, ou ela vem e começa a espetar E aí fazer gracinhas Inclusive com brincadeirinhas a seu respeito Ou até fazendo brincadeirinhas Colocando alguns apelidos em você Mas que te depreciam, que te diminuem Sabe? Aquelas brincadeiras de mau gosto Que pode ficar, pode passar sem Será que essa pessoa Ela já te traiu Traiu, traiu Porque o narcisista trai Ele é promíscuo Ela ou ele são promíscuos Em algum momento da vida vão trair E será que quando ele traiu Ela traiu Chegou para você E quando você descobriu Ou chegou e chorou E falou que nunca mais ia acontecer isso Que você que interpretou errado Que você que fez aquilo Que você que levou essa pessoa a fazer isso Será que você já passou por isso? Isso que eu estou colocando aqui nesse vídeo São sinais, tá bom? De comportamentos de uma pessoa narcisista Todo narcisista ou toda narcisista Seja homem ou mulher Mente, 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 mente Que não sente É mentira atrás de mentira Só que eles acreditam na mentira que eles falam Como eles acreditam na mentira que eles falam Eles provam para você Que você está errado E você acredita também na mentira E você acredita também naquela mentira É algo terrível É um gaslighting Perdão Terrível Manipulação, gaslighting Coisa assim que arrebenta E você acaba se sentindo O doido, a doida A culpada ou culpado da história E o narcisista ou a narcisista Fica sempre de boa Então, observa Por quê? Porque um narcisista e uma narcisista Não tem responsabilidade afetiva Então a distância emocional deles Eles mantêm uma distância emocional Entende? Daqui pra cá não Não se apegam Não se apegam Porque eles coisificam as pessoas As pessoas são objetos pra eles Eles não se apegam E aí eles vão falar pra você que te amam Vão, vão falar que te amam Boca pra fora Entende? É só pra te convencer Pra fazer aquilo que eles querem Porque o que eles amam Não é você Eles amam os benefícios Que você proporciona pra eles Uma pessoa narcisista ama A vantagem O benefício O que você gera pra essa pessoa Seja vantagem financeira Seja alimento pro ego Seja uma comodidade Seja um status De repente essa pessoa Tá com você Porque você Gera pra ela um certo status Então você é uma coisa É um objeto Usado Por essa pessoa narcisista Simples assim Ai Mônica Tá doendo Esse negócio tá bom Não tô nem gostando De ouvir esse monte de coisa ruim Mas alguém precisa falar Eu preciso falar Porque é verdade É assim que acontece E não sou eu Que estou criando isso São estudos científicos Estudos científicos Por diversas fontes Dentro aí Da Da Psicanálise Da psicologia Enfim Quem faz um diagnóstico De uma pessoa Com transtorno De personalidade Narcista É um médico Psiquiatra Nós sabemos Que na linha Psicanalítica Assim como eu sigo Também Temos sim Formas De juntar Todos os sinais Né Pra Entender Mas não se pode Diagnosticar Assinar Essa pessoa narcisista Somente um médico Psiquiatra Mas você consegue Com as pistas Com os sinais Com toda Essa Esse universo De informação Nessa área Sobre narcisistas Você consegue sim Com todas as pistas E entender O que está acontecendo Com o seu relacionamento Se você está Se relacionando Com uma pessoa narcisista Ok? Então eu trouxe Esse vídeo Mais um Né De todos os outros Aqui do canal Para te alertar E você também Pode Me ajudar A compartilhar Essa mensagem Com outras pessoas Porque é uma mensagem De utilidade pública E as pessoas Precisam Hoje Nessa era Moderna Com tanta Informação Precisam sim Entender O que acontece Na vida Delas Porque muitas Pessoas Realmente Enlouquecem Dentro de um Relacionamento Com o narcisista Eu sou Terapeuta Cognitiva Comportamental Coach de relacionamentos Mentora Informadora De coach E tenho Passado Por aqui Para deixar Um conteúdo De valor Sobre relacionamentos Relacionamentos Tóxicos Relacionamentos Abusivos Saudáveis Também E também A vida Com uma pessoa Com transtorno De personalidade Narcisista Eu tenho compartilhado Isso Então eu quero Convidar você Se ainda não Se inscreveu No meu canal Inscreva-se Me ajude A compartilhar Esse conteúdo Com mais pessoas Deixe o seu like Faça um comentário Porque assim O Youtube entende Que esse material Essa informação É relevante E também Amplia para outras pessoas Eu quero contar com você Para me ajudar Nessa corrente do bem Tá bom? Beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau